Semana especial aqui no Clube do Ônibus, os ônibus em aparecida nesse vídeo parte 2, só você que perdeu a parte 1, o vídeo anterior que eu exibi na terça-feira agora dessa semana, pode procurar aqui no canal, se você está vendo esse vídeo já depois de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, pode procurar aqui no canal que você vai achar a parte 1 da semana especial em aparecida, esse daqui é a parte 2, talvez a parte 3, depois a movimentação da rodoviária aqui direto de aparecida, a capital da fé, cidade que recebe o nome da padroeira do Brasil, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Clube do Ônibus e o que você está fazendo, o que você faz aí em aparecida que eu não entendi nada, esse é o Clube do Ônibus, Eu mostro ônibus em diversos lugares do Brasil, novidades, rodoviárias, curiosidades, e a galera que se inscreve aqui no canal e comenta, enfim, sempre falou pra mim assim, pô, mas você nunca foi até a aparecida pra você poder mostrar no pátio da Basílica os ônibus parados, quais são as empresas, que tipo de ônibus que frequenta a aparecida, enfim, então que estou, e nesse vídeo a gente vai continuar mostrando os ônibus parados em aparecida. Muito bem, vamos começar com esse daqui, ônibus, acho que adesivado, nesse cinza escuro, grafite, enfim, ônibus da Polícia Rodoviária Federal, parado aqui no pátio da Basílica de Aparecida. Então, semana passada, eu terminei o meu vídeo mostrando aquele outro PRF, aquele outro ônibus da Polícia Federal, hoje a gente vai continuar com os ônibus que estão aqui, até o final aqui do pátio do estacionamento da Basílica, então aqui, ó, empresa Cuba, aqui de São Paulo, Serrense de Minas Gerais, um double-decker, double-decker de 14 metros, na empresa Via São Serrins, na cidade de Amparo, da Serra, ONE 9987, muito bem, micro-ônibus da empresa Elimar, outro double-decker, Angel Fly, outro ônibus 4 Patas, outro ônibus 8x2, esse, como está com a placa Mercosul, a gente não consegue ter a referência da onde é a empresa, mas, pelo DDD 31, Minas Gerais, Belo Horizonte, talvez, enfim, mais um ônibus de Amparo da Serra, mais um double-decker, nesse caso, o Marco Paulo G6, também, 4 Patas, também, 8x2, eles que estão aqui, ó, sujos, hein, escreveram, tchau, vamos escrever aqui rapidinho, aqui, ó, clube, olha só, do ônibus, o barro está tão, olha lá, clube do ônibus, muito bom, o barro está tão seco, que ficou difícil, hein, Guaçutur, uma empresa lá de Cascavel, no Paraná, com seus ônibus lindíssimos, já até vou observar aqui de frente para vocês, isso aqui, ó, esse é um ônibus caprichado, hein, cheio de detalhes aqui na caixa de roda, com adesivos multicoloridos, enfim, pensem vocês num ônibus caprichado, esse aqui da Guaçutur, prefixo 10.300, esse é o Marco Paulo Paradiso, New G7, 1.800 DD, esse aqui é um Scania, o K440, muito bem, empresa Guaçutur, Remstur, aqui, ó, de frente para vocês, ó, inclusive até com a própria Basílica de fundo, ó, lá, Serrense, Angel Fly, Ouro Maia, o seu ônibus de carroceria Marco Paulo G6, Viação Atibaia, uma empresa que faz linha rodoviária, mas que também tem aqui o seu serviço de fretamento representado por esse ônibus de carroceria Irizar, e esse outro ônibus, nesse caso, micro-ônibus Volare, então, dois ônibus da aviação Atibaia, então, a gente já conheceu os ônibus parados, hoje aqui, hoje que é dia 8 do mês de outubro de 2022, no vídeo da parte 1, essa parte setor, o setor ali de trás, eu já trouxe para você, a gente vai continuar agora até a parte final ali, do estacionamento aqui da Basílica de Aparecida, vamos lá observar o que tem de diferente, que ônibus que tem parado daqui para lá, vamos lá. E aqui é a visão mais próxima da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, então, para vocês aqui no Clube do Ônibus, com detalhes, eu sei que o assunto é ônibus, mas, se estamos em Aparecida, por que não mostrar a estrutura geral aqui da Basílica da Santa? Muito bem. E aí 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 Eu vi em torno do santuário tem essa característica, uma espécie de uma praça, uma fonte, Olha lá Aqui é uma outra face da Basílica A gente tem essa característica aqui nos entornos, na parte externa do santuário Voltando aos ônibus, olha o que eu falei para vocês, ó Aqui nesse espaço, é um outro espaço dedicado à parada de ônibus, e tá bem vazio, ó Tem várias vagas aqui à disposição, tanto desse lado, quanto desse outro lado aqui E os ônibus estão lá mais assim pro fundo, então quanto de ônibus ainda cabe aqui nessa estrutura, como eu falei para vocês Inclusive, na parte de fora, existem os hotéis e estacionamentos privados, onde também para muito mais ônibus do que os que param aqui nessa estrutura da Basílica Então, cabe gente pra caramba aqui nessa cidade que vocês não têm ideia Vamos lá ver os ônibus das empresas agora, hein Então tá aqui, ó, chegamos Primeiro ônibus da fila Rio Netur, Rio Netur Um Double Decker Volvo 8x2, muito bem NBK Marco Paulo G6 Bonanza Transportes do seu micro-ônibus Pontal Turismo Um Double Decker de carroceria Comil Aqui, ó Pontal Turismo Ao lado Uma van Empresa Serrense De Amparo da Serra Mais um ônibus da empresa aqui parado em Aparecida Aliás, ao lado também mais um ônibus Serrense Carroceria a buscar Joyce Tour Zena Zena Tour G7 da empresa Sampar Outro G7 da empresa Rio Negro Aí o contraste com o GV Estância Esse que é um GV Scania, hein Bem conservado esse GV Meu Deus do céu Tá muito bem conservado Branquinho, roda de alumínio Estância Tá muito legal esse ônibus, hein JMM Mais um Irizar Trocado Scania Que tem toda a característica dos Irizar Do Grupo Garcia De um tempo atrás, hein Outro G7 Santa Rita Turismo Elvio Empresa Elvio de Piedade São Paulo Transisac, ó Uma empresa de linha rodoviária A quem é Aparecida de Carroceria a buscar A Double Decker a buscar Eu que acho esses espelhos Aqui Mais embaixo, digamos assim Um charme Mas já me falaram que na verdade O melhorzinho é esse daqui Porque você tem uma visão melhor De todo o ônibus Inclusive da frente Diferentemente Desses espelhos mais baixos Da buscar Muito bem Sarsela Empresa de Turismo Nessa fila Vamos Observar aqui, ó Essa outra fila Rapidinho Aqui tem um parquinho de diversão, ó lá Tem carrinho de bate-bate Tem uma mini montanha russa Ah, beleza Você consegue ter aqui A parecida É muito legal Empresa Tucuruvi Lá de São Paulo Um G7 baixo Mercedes-Benz Giro Turismo Em duas versões O G6 E o G7 O Torre Dianteiro Comil Empresa Chamada MA MA Turismo Viação Peras Cabana Antiga Breda 2328 Inclusive até com a faixa vermelha na parte de cima Como eram os ônibus da Breda 2328 É o ônibus da Peras Cabana Viação Jacareí Duas versões O Paradiso 8220 E o Viajo 8218 Da Viação Jacareí Aí aqui, ó Tentando já Dar uma otimizada aqui pra vocês, ó Outro Tucuruvi Ponei Expresso Itamaraty Aqui, ó Rio Claro Esse aqui pertence A empresa Mairi Porã Faz serviço de linha Intramunicipal Seletivo Lá em São Paulo Empresa São José Mais dois ônibus da Peras Cabana Dois Viagos Da Peras Cabana Também que eram da Breda Orelha Orelhas Turo Ó, esse aqui, ó Dois ônibus Com placas Praticamente iguais, ó EXB Ônibus que pertencia A frota da empresa Expresso Brasileiro E era, nesse caso O prefixo 0 1 1 1 0 111 Nesse caso Mesma empresa Pertencia EXP Expresso Brasileiro E também tinha o prefixo 03 01 Então, o 301 E o 111 Esse com ar E esse Sem ar Do Expresso Brasileiro Dá pra saber Pela placa Quem conhece De placa de ônibus Dá pra saber Legal, hein MM Turismo Um outro GV Motor traseiro Tá rebaixadão Enfim Cidade do Aço Lá do Rio de Janeiro De Barra Mansa Aqui ao lado HS Turismo Seguido Por um Marco Polo G6 Um viágio G6 1050 E um Paradiso G6 1550 LD Tá vindo depois Daqueles ônibus Da viação de Acadei Aqui ao lado Mais um ônibus De carroceria Comil Na Mariporã Motor dianteiro Mercedes-Benz E ao lado Um Paradiso GV 1150 Da Xumitur Xumi Xumitur Que beleza, hein Aqui ao lado Risato Dois ônibus 7019 8020 São os prefixos deles Dois New G7 LD Painkotur Carroceria Buscar Olha o contraste New G7 Um panorâmico Buscar Um outro Buscar Mais antigo Um Vistabus Aqui ao lado Um Vistabus Hai Ou HI Esse que pertencia A frota Da empresa Transul Lá de Minas Gerais Depois foi incorporada Pela aviação Santa Cruz Então Tem muito contraste Tem muita coisa Diferente Aqui nesse pátio De aparecida Que vocês não tem ideia Agora vamos lá Ver o último pátio O último setor E por hoje Esse daqui É o último setor Dos ônibus parados Aqui no pátio Do santuário De aparecida Então vamos lá O Golden Turismo O G6 1200 O Paradiso G6 1200 Destaque O New G7 1600 LD Ramos Turismo Um G7 HP Carroceria Irizar Nós temos um G6 1550 Marçal Turismo Netos Ao lado Outro Netos Outro Netos São três Netos Com pinturas Diferentes Um LD Um G7 Baixo Toco E um outro LD Scania Muito bem Niterói Turismo Um Double Decker G6 Sem identificação Sem pintura Sem nada Placa Cudi CUD Natalia Turismo Esse que tem Toda a cara De que era Um catarinense Ou um 1001 Pela placa Pela configuração Do ônibus MGD 25 28 Tem toda a característica Um ônibus Trocado Scania Se não for Também não tem problema Mas tem toda a característica De ser alguma empresa Do grupo JCA Parece muito Vamos lá Para finalizar HD Viagens Micro Tour Da cidade de Itu Um ônibus Sem identificação Aqui na tampa dianteira MU MU Transportadora Que é o lado Fabrício Turismo Esse que está com Para-choque Do New G7 Mas não é o New G7 Um GV Com frente de G6 Olha lá As transformações Na cidade de Guapé Minas Gerais Um G6 Beleza Um G7 Com para-choque Modificado Para aquele Facelift Esse aqui Que não é o original Do carro Um outro G6 O G6 Da empresa Transcorreia Esse sem nenhuma dúvida Que pertencia A frota Da Transpen Placa CNI Com essas Faixas aqui Na tampa dianteira Com as mesmas faixas Na carroceria Eu tenho certeza Que pertencia A frota Da empresa Transpen E Estância Turismo Muito bem Bastante coisa Até por mais Que não tenha Quase nada Mas tem bastante coisa Inclusive é o seguinte Os ônibus Mais luxuosos Os ônibus Double Decker Eles não costumam Ficar aqui Eles ficam nos pátios Particulares Digamos assim No estacionamento Que fica ali na doutra Aqui pela cidade Enfim Os ônibus Mais luxuosos Infelizmente Não ficam aqui Por quê? Porque são ônibus Que chegam em um dia E vão embora daqui A dois, três dias Então eles não ficam aqui Nesse pátio Eu espero que você tenha gostado Você tenha curtido Esses dois vídeos Dos ônibus Aqui na cidade De Aparecida Em especial No pátio da Basílica De Nossa Senhora Da Aparecida Te vejo No próximo vídeo Valeu Um abraço a todos E até o próximo E até o próximo E até o próximo